Cuide-se bem, cuide-se bem para prevenir, cuide-se bem para evitar o câncer de mama. Lembre-se, a cura do câncer de mama está aqui, nas mãos de cada uma de nós mulheres. Examine-se, faça o exame que eu dou aqui regularmente, faça o exame da barriguinha, o papanicolau, mantenha suas emoções equilibradas e muito mais do que isso, use muito a cor azul. Eu recomendo calcinhas, sutiãs, tem mulheres que dormem de sutiãs, lençóis azuis, tudo azul no seu quarto. Ó, essa cor nos equilibra, nos traz felicidade, nos harmoniza, cuida de nós, nos traz saúde, a cor azul. Bonita, talvez bonita demais, bonita, talvez bonita demais. É pau, é pedra, é um puto pra mim, é um toco de toco, é um toco sozinho. São as águas de março, tocando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é um puto pra mim. São as águas de março, uma verão, e a promessa de vida no teu coração. Dance para o câncer ficar bem longe da sua vida e seja feliz. Dance para o câncer ficar bem longe da sua vida e seja feliz.